Tchau! Manda! Aê, vou lá colocar um pipa listrado e vou descarregar aqui em Tarjarda. Tá pra lá. Quem em Tarjarda? Você acha que vai dar bom ou ruim? Quem pegar vai estourar, né? Olha o moleque que tá gravando. Só salve no rapaziada. Vai parar? Põe o senhor no alto aí, então. Rapaziada, é o seguinte, tá se me ensinando mais no vídeo aí, tá? Vou descarregar aqui em Tarjarda, de linha de nylon rosa, no murcha listrado. Acho que é listrado, não. Quando ele der três cores. Ô, Pets, que pipa é esse que nós vamos colocar? É pipa murcha, né? É um lápis, pipa lápis, pá de pai, é um lápis. Esse aqui, rapaziada, ó. O Pets tentou gravar um quase agora, a pipa dele rasgou, porque o bagulho tá tipo... Como é que fala, vida, quando tá um tempo de água? Tipo, deixa a folha úmida, não deixa? Deixa. Por causa dos... Por causa dos pinguinhos. É garoa. É... Neve? Que neve, já. É garoa. É, então, aí a garoa deixa a folha úmida. Não é garoa, é aquele negócio lá. Sereno. É, é o sereno. Rapaziada, como é pipa de papel, o sereno deixa a folha úmida. Aí esse vento forte pega e rasga a folha, tá ligado? Porque, mano, o vento tá muito forte hoje, tá ligado? Tava maior calor hoje. Do nada já tá maior frio, tá ligado? É que não é chuva. É isso. Eu que vou tocar a caminhada? Se quiser, coloca o meu. Nossa, mano, esse pipa aqui vai ficar daquele jeito. Tá bom, a gente, Rabiola, não tá não? É isso, família, marcha. Vou descarregar quem tá jarra, essa linha aqui, ó, de quem tá jarra de nylon. Nailo. Quem pegar o bagulho estourou. Tem mesmo, rapaziada? Tem alguma... Tem uma roquinha aqui, ó, de chilena. Que meu parceiro Wallace Pipas mandou pra mim. Essa daqui ele que mandou também, ó. Nem acabou ainda. Lindo, Nézia. Linha de nylon. Rapaz de linha, rapaziada. Veracruz. Nailo também. Várias fitas. Firmeza, família? Vou deixar o link aí na descrição pra você que quer comprar uma linha. Vai lá que tá no melhor preço na promoção. E aproveita que a época de pipa não chegou ainda e tá tudo em promoção. Firmeza, família? E quando chega a época de pipa os preços vão lá no alto. Então aproveita e compra agora a sua linha igual eu também fiz. Mas já peguei antes, também já peguei antes. Demorou, rapaziada? É isso. Vamos descarregar esse pipa aqui que quando vai comer. O que que aconteceu? Você colocou aqui. Não, mas é só puxar a linha, já era. Tem fita ali. Mas será que vai dar bom esse fita? Que do pé te deu ruim. Meu deu ruim. Tem que dar bom. Olha o tanto de rabiola, tá com porra. Ah, esse aqui não vai nem rodar. Tá com o maior rabiolão. Ah, rapaziada. É, tá ficando suave esse aqui. Marcha, vai. Sobe aí. Mas é o que eu vou descarregar. Ixi, velho. Quer que eu coloque? Mano, o pet tá sabendo mais o pinado. Ele tá só enganchando o pipa. Deixa eu colocar a nave. Deixa eu trocar. Só a miralhinha. Só a miralhinha pro pai. Oi. Tá muito envergado, Jano. Não tá muito envergado, não? Descarrega. Tá muito envergado, eu acho. Eita, plura. Calma aí. Não, não. Eu acho que rasgou. Rasgou? Rasgou. Segura aqui, velho. Rapaziada, é possível que o cabelo já é louco, pô. Vai, vai. Tá muito envergado, pô. Tá muito envergado. Rasgou. Rasgou. Aqui, agora não vai mais rodar. Não vai mais, faz lado. Quer ver? Tá muito envergado. Tá muito envergado. Pô, deixa eu descarregado. Aí, tá no lado. Vamos ver. Vamos ver. Ah, mas ele tá da hora. Deixa eu ver se dá pra descarrega. Ah, não dá pra descarrega. Ah! Não dá pra descarrega, rapaziada. Mas tá bom. Já deixa muito like nesse vídeo. Comenta aí se foi bolsa quebrada. É, agora eu arrumei uma câmera. É, agora eu arrumei uma câmera. É isso, Camila. Olha lá, o bagulho. Tá comenta aí. Tá comenta aí. Ai, cara. Tá comenta aí. Nossa, vai voar. Vai me pegar a fuga. Segura aí, tá? Mandar a linha. Rapaziada, o bagulho já tá meio longe, tá? Tá pesado? Não, ele tá com a vareta azulada. Ele não dá pra descarrega. Pior que não dá nem pra descarrega ele, Petro. Só descarrega. Olha como eu tô descarregando. Se dá pra descarrega, mas... Descica normal pra você ver. Ele dá um tranco, ó. Olha lá, tá vendo? Ele bate talba. E se ficar assim, ele vai desvergar e vai acabar. Pô, mano. Eu baguei muita linha, família. Parece um estudo do Fortaleza. Caramba. Agora corrom, é a Júlia. Ai, porra. Tá esquentando, vida? Não. Rapaziada, o bagulho esquenta a mão. Não esquenta? Muito. É isso. Ah, se fazer assim, ó. Esquenta, né? É, esquenta, né? Esquenta, sim. Rapaziada, não tá conseguindo focar no pico. É, o bagulho tá longe, pode ficar. Não vai soltar um pipo lá no seu condomínio. Não vai soltar 50 mais linha. É isso. Vai da hora, soltar um bagulho. Falta muita linha, será? Falta. Não, esqueci. Acho que falta... Força, tá? Falta bastante ainda. Mano, o bagulho... Tá longinho já? Não tá tão perto. Tá longe pra pôr, já tá no meio das nuvens. Será que se soltar esse bagulho, ele leva embora? Óbvio. Deixa eu ver. Pega aí, parça. Se o bagulho for embora, você pega. Não tem... Rapaziada, tá muito longe já. Se eu não tá com o tubo e tudo, mas vai enganchar nos fios. O tubo vai enganchar nos fios. Não vai não. Pode ser só passar. Ah, não tem... Óbvio. Tá chegando no final. Rapaziada, tá muito longe. A câmera não tá pegando mais. Deixa eu ir fora. Ah, tá pegando. Olha lá. Mano, o bagulho tá longe. Oi! Vai subir como? Como que ele vai parar isso aí? Tá muito longe. Ui, tá chegando no final. Vida, tá chegando no final. Calma, vamos tirar na mão assim, ó. Calma, tá com medo. Tá chegando no final, parça. Você vai embora. Não, mas a ponta tá aqui. A ponta tá grudada, ó. Ah, é do seu lado. Vai, descarrega aí, Pet. Você não vai desmular aí, não. Tá com fita, família. Cadê a fita aqui, ó? Tá com fita. Vamos ver. Vai. Vai, falta o pinguinho. Já era. Ó, é grudada, ó. Rapaziada. Mano, eu tô com medo de você aqui ficar preso no fio. Não vai. Vai prender em algum lugar, parça. Confia. Não vai não, parça. Vai. Vai prender e o Pipa vai ficar lá a maior tempo preso. Dá melhor, né? É. Ah, sem o tubinho. Tá sem tubo agora. Só linha. Então você vai soltar, Tcho. É pra me soltar? Se você quiser deixar a sua mãe soltar. Você quer soltar, vida? Vai, eu quero. Mano, calma. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar onde o Pipa tá, que eu não tô vendo. Segura, segura. Eu tô segurando. Rapaziada, onde que o Pipa tá lá, mano? Mano, o bagulho tá longe. Olha isso. Não dá pra ver por aqui, ó. Ó, tá engraçado. Tá, quando você quiser, amor. Calma. Deixa eu gravar a sua mãe. Peraí. Peraí. O bagulho tem uma só agora. Vamos, como você quiser. Animação. Vai, vai. Solta. Calma, calma. Deixa eu gravar a mão. Deixa eu gravar. Cinco. 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 Ai, foi embora. Foi embora. Foi por dez. Caraca, tá muito alto. Mano, esse tá longe. Eu acho que vai roscar. Vai, vai. Eu acho que vai roscar nas árvores. Eu acho que... Como você vai pegar isso por longe? Ai, eu me mando minha. É, tem um desse aí inteirinho, ó. Tem um desse inteirinho, né? Nós mandou embora um desse aí. Mas não, a gente vai botar. Sabe por que não vai roscar? Porque a linha lisa. Porque a linha lisa. Ela vai correr. A linha de plástico. Ela não trava essa linha. Ela é plástica. Ela vai embora. Parece que tá caindo, ó. Parece que tá caindo. Não, parece não. Parece que tá caindo assim. Agora ele tá, ó. Nem dá pra gravar mais. O bagulho tá muito longe já. Olha lá, um ponto. Nossa, nem eu. Ah, ali, ó. Tá dentro das nuvens já. Não dá pra ver mais. Tem bolete? Tchau, tchau. Foi com dança. Foi incrível e horrível. Foi incrível. Incrivelmente horrível. É isso, família. O bagulho foi embora. Agora não tá com dança. Comenta aí se foi passar a quebrada. Se foi você que pegou. Certo? O bagulho foi longe. Tchau, tchau. Não dá nem pra ver mais, mano. Tá dentro das nuvens. Tá tudo nublado, rapaziada. Foi embora com dança. É isso, família. Esse foi o vídeo. Só tem 500 jardas no pipa lápis. Diante de nylon rosa. Foi embora o bagulho. Eu nem sei qual quebrada que foi. Mas é isso. Estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado. Certo, família? Menina, não tá na casa. Deixa bastante like nesse vídeo. Meta de like nesse vídeo. É dois casinhos de like. Vocês conseguem. Se inscreve aqui no canal também. A gente tá rumo a 600 mil inscritos, rapaziada. 600 mil inscritos em dois anos de canal. É bastante inscrito, né, família? Então, ajuda nós aí. Já se inscreve, firmeza. Faltam, acho que, 10 mil inscritos pra gente chegar em 600k. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vamos ficar por aqui. É, nóis. Marcha. É igual a essa.